Não, agora amor Ninguém no mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira, tudo fica diferente Os amores do passado, os amores do presente Na alegria e na tristeza, os que vivem como eu Meu mundo, sem o teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Meu mundo, não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Não, agora amor Não vou senão pensar em ti E não me importa o que digam de nós dois Ninguém no mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira, tudo fica diferente Os amores do passado, os amores do presente Na alegria e na tristeza, os que vivem como eu Meu mundo, sem o teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Só eu sei o que sofri Meu mundo, não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje eu só penso em ti Então se você tem alguém que lhe faça falta no seu mundo Você identifica-o aqui no vídeo Sabe-se lá? Pode ser que o amor volte? Ou que comece, não é verdade? Então para quem não me conhece, eu sou a Lajinha Estou aqui sempre para vos dar música Inscrevam-se no canal, no Instagram, no Youtube No Facebook Ai, ai, ai E agora tantas modernices Até no TikTok eu já estou É verdade Venham daí, malta Todos os dias vai haver vídeos Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo